Maluxira Arquebispo Arque de Ocesa Dili na Autoridade Aileu, tal fato que ainda a construção foi uma igreja para o que é São Pedro no São Paulo Aileu. Arcebispo Arque de Ocesa Dili, Dom Virgílio de Carmo da Silva, SDV Ateten, fundos para a construção da igreja, mas o que se governa. Também Dom Virgílio de Carmo da Silva, o que se acompanha a ato finaliza a obra do tempo determinado. A construção da igreja, submeto a procedura da Fundação São Paulo Aileu, minha de Itabon Tais também, que é a companhia atual, e o plano de a casa seta. Então, vamos lá, 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 vamos O que é o orçamento mais normal? a qualidade no finaliza a obra neto e a tempo. O balão é de 700, e muebra neto e duração no Rio. Se recata o calendário da vida, termina o contrato. Participa no lançamento do deputado José Peixico, autoridade local, comandante de Pentele, município de Hel la em Enerda, padre e nombes, líderes comunitários, sagt pane de sina. Ô sim, município Hel da Em meiner, tomVOONes Fernandes, Artateli.